Força Suprema For Life Meus amigos perguntam se ainda gosto É claro que ainda gosto Só que já não gosto Tuas amigas perguntam se ainda gosto É claro que ainda gosto Só que já não gosto De gostar de ti Juro mesmo não gosto nada Já não gosto nada Já não gosto nada Juro mesmo não gosto nada Já não gosto nada Já não gosto nada Não sei se é hábito ou se um gajo gosta Volta e meia tu das meia volta Tô a tentar encher o pé de meia Fortuna que vai pro pé de meia nossa Tranco a cara mas encosto a porta Amor boomerengo um gajo volta No meu estúdio me encontro nesses beats Mas chego a casa e me perco nessa coxa Tuas amigas ainda te avisaram Tu juraste que elas te avisaram Tu respondes que elas não compreendem o nosso amor Porque nunca me aprovaram Quando eu disse que era tudo meu Desde o teu perfume até o teu batom Pareceu que o nigga burlou Talvez porque o nigga tava vestido Marcelo Burlão Meus amigos perguntam se ainda gosto É claro que ainda gosto Só que já não gosto De gostar de ti Tuas amigas perguntam se ainda gosto É claro que ainda gosto Só que já não gosto De gostar de ti Juro mesmo não gosto nada De gostar de ti Já não gosto nada De gostar de ti Juro mesmo não gosto nada De gostar de ti Já não gosto nada De gostar de ti Já não gosto nada De gostar de ti Mas eu sei que gostas muito de suí Tu reclamas boé mas queres S.G Já passou um bom tempo mas tu estás aqui Juro que eu já não gosto Eu já não gosto E eu nem sei porque que ainda estás aqui Já que estás aqui nós vamos assumir Ela disse vai passar pai É só um gajo que cai Maturas tuas birras eu não sou teu pai Eu que aguentava ou já não aguento E esse sentimento vai passar com o tempo É que já nem te sigo Miúda eu prossegui Vou te dar um conselho Espero que arregues contigo Não fiques irritada por ter terminado Fica contente por ter acontecido Meus amigos perguntam se ainda gosto É claro que ainda gosto Só que já não gosto De gostar de ti Tuas amigas perguntam se ainda gosto É claro que ainda gosto Só que já não gosto De gostar de ti Juro mesmo não gosto nada Tudo que eu já não gosto Já não gosto nada Tudo que eu já não gosto Dope music Rhyme 24x Só que eu já não gosto nada Nun stop Eu já não gosto Salute Salute Tchau 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 Tchau